Menor engraxate, levando a vida no sapatinho Me falam qual começo, se nosso começo é um tropeço com eles, nos desejando o fim É tanta falsidade nas ruas, até eu super engano aqui, já não sei mais se é o que é Faço falar mal do corre dos outros, se tu... E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD Então bora lá ver as batalhas, rapaziada Você tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro E aí Você tá achando que eu sempre volto, voltando pra ser beat arrombado? Ei, você tá achando que eu vou ser diferente quando você vai sair do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre você seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode par Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Sabe que o mundo sempre faz o vagão O CHB esquecendo o pau que eu tenho nele, na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três, parece aniversário que você está comemorando E se no processo, na verdade fala de nacional dentro do próximo ano Uma, duas, três, dos outros no pau, as derrotas CHB já tá somando Uma, duas, seis, com vários números porque agora de novo ganhando Não! Vou pegar o pau, não tá contando? Vamos te vamos encontrar, mano Não, não, não! Não é o que que sempre fala, mano Mas a minha vida não vão tá descolachando Não é a questão de eu exaltar Não é a questão de você ser a menor Pois enquanto você contigue Vivendo com o inimigo humano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai pter que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me vêem como monstro Eu vou continuar maldendo essa quebrada Uou! Cega! Com possessão Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis. E aí, se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis. E aí, se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis. E aí, se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis. O filme teve quatro vezes, você que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Cenas lamentáveis, tudo mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis. Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória. Ah, o cara fala tudo pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história. Ei, toda semana algo novo, a gente pra frente do povo, fazendo todo o MC que usa a gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, né, pelo corrente no pescoço, né, pelo tênis no meu pé, é pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu nome, eu tô nadando. Você quer falar de corrente de boot, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? Rap de verdade tá ligando que você não compartilha. Isso pra mim não é nada, rasgar essa porra, é dinheiro pra minha família. Faço uma rima pesada bolada, sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado, eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá estudado, tá jogado inteligente. Continua cantando monstro, até perceber o monstro que tá aqui na sua frente. Vitori, 3, 2, 1. Rima! Eu percebi, pô, cê sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encosto o Tizu, todo mundo me ama o livro, mas todos os otários guerrearam comigo. Hein? Nunca mataram comigo de verdade, cê não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim, ah, só que rimando você não é eficaz. Essa Tizu não é arte da guerra, racionais, essa é a fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco agora na ascensão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, no teste do salto você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Hein? Cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom, mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me obrigando aqui de furo a moletom. Só que rimando pra mim você é piada, cê não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom. Hoje eu tô de regata, cê tá entendendo, é uma piada. Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito, santo ele é Flamengo. Lá em São Paulo, cê vira corintiano? Hein? Não tô entendendo. Manuel, acabe com a sua vida. Já você vira folha. Já o casinha é lixado pela torcida. Aham, só que rimando, meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. Aí é difícil, irmão. Cê tá pegando uma visão, mas eu nunca sou Flamengo. É alvinegro, é desse jeito. Eu ganho com o Corinthians e mantigo o meu respeito. Bate bola aí, família. É mais do que depressão, tipo depressão. Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira do banheiro. Falou que essa replay dá pra derrota. Capa tá replay, tem que acontecer primeiro. Bate bola aí. Já tá com o incapaz, desmente no estilo, mas agora não é o Estado. Cava de falar que ia vencer. Tá bom antes de ser favorito, só mentira, eu fui favoritado. Reclite, não segui, não segui disso. E é por isso que agora não vai tomar dores. Você não serve pra ser MC, vira blogueiras. Chora no sua derrota, lá para os seus seguidores. Então, volta pra câmera. O foco vai dar para o voto que o foco não sonhou. Então, volta pra câmera. Meu foco é no hip-hop, mas além do foco, na câmera. Então é melhor você lutar. MC que não é capaz, então faz, mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. Não sei o que eu sou cristalheiro, sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Vira o beat que eu sou cristalheiro. O meu jadeiro derruba seu time inteiro. E sabe que eu vou derrubar seu corpo. Sendo que vai ser irmão, é pacto de sangue. Aqui é cada um por si, irmão. E se pacto de grande. Tira o papel do lado igual Bloods e Clips. Pois o doutor dominando, mano, todos os beats. Vou acabar de ser valente seus kits. Mas você não é um crédito, te bota no crento com o piche. Então, se eu volta pra esse beat, é o beat. Mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje, cedo, eu acordei com a shit de vencer. Igualzinho a beat no feat com o emicida. Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira. Faz a linha em emicida, cê lembra do high shit. Pra te ajudar na batalha, chama a rezadeira. E coisa, agora clama. Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na tomba. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota, cê não chora, amigão. Me vamo que anda. Até que é o que? Que é o que? Que que acha que quer? Que é por que que você tá rimando? Falando que o cara é tão winks e dou uma batalha. Ganho até das vezes que eu tenho os anos. Oh, 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 oh. Você que é bom? Tá? Mas você não reparou? Que resposta de bosta. Tudo tá com bolso cheio de dinheiro. Até me pisou. Então, faço a polícia, muito sorte. Tô voltando pro meu norte. Que razão, eu sou otário. Falo que essa mina fazenda na minha mão. Tô cheio de milhão. Virem lá de fundiário. Ei, eu não faço essa falta. Tô criando junto agora. Mano, você é uma ceguela. Lá de fundiário. Viro de seis alas. Dono desse cara. Sou príncipe da favela. Merci. Tá ligado. Sua rima é velha. Você não entende que corre nas minhas artérias. Você tá ligado, mano. O que a dança me prospera. Só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera. Aê, o bagulho é louco. Eu sou guerreiro. A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro. Como você quer falar que já me ganhou na minha vida. Sua mente tá no mínimo confundida. Tá ligado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs. E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Rima, sua HD aqui.